Mamãe, não me mate agora Que comecei a viver Não me negue por piedade O direito de nascer Eu sei que em seu coração Eu não era desejado No seu corpo de menina Cheguei sem ser convidado Mas é que eu não sabia Naquele exato momento Que a minha companhia Me trazia sofrimento Mamãe, não me mate agora Não faça essa loucura Será que em seu coração Não existe mais ternura? Eu sou carne de sua carne Sou o sangue do seu sangue Sua vida é minha vida Deixa eu ficar com você Minha mãezinha querida Se está arrependida Do erro que um dia fez Então pense mais um pouco, mamãe Pra não errar outra vez Mamãe, não me mate agora Não seja cruel assim Será que você não sente Um pouco de amor por mim Porém, vejo que você Já decidiu minha sorte Seu coração decretou A minha pena de morte Tão poucos dias de vida Fiz você sofrer demais Por isso eu devo partir Pra você viver em paz Adeus, mamãezinha Adeus Adeus para nunca mais